Em Serra Negra, um ponto turístico diferente atrai centenas de visitantes por ano. O local é conhecido como Disneylandia dos Robôs e mistura curiosidade e conscientização ambiental. À primeira vista, o que você identifica? Tem moinho de vento, esculturas romanas e egípcias, anão da Branca de Neve, fontes de água e até foguete da NASA. Onde estamos? Essa é a Disneylandia dos Robôs em Serra Negra. Inaugurada em 1988, o espaço é destinado a engenhocas que foram cuidadosamente montadas através de materiais recicláveis que antes iam para o lixo. E se do lado de fora já é tão curioso, imagina o que a gente vai encontrar lá dentro. Bora? Da porta para dentro, um mundo encantado de robôs em movimento. São centenas de peças de vários materiais diferentes. Primeiro e único no Brasil, esse é o robô que pedala. Foi feito com pedaços de moto, rádio, televisão, aparelhos eletrônicos e está melhor que eu que não sei andar de bike. Dá uma olhadinha aqui na placa. Sou magro assim porque pedalo o dia inteiro. Haja disposição, viu meu amigo? Andando entre uma sala e outra, uma gruta e outra, dá para conhecer uma das maiores civilizações do mundo, através de esculturas e sarcófagos. Dá também para aprender sobre os dinossauros de um jeito diferente. Esse gigante voador, por exemplo, foi feito de alumínio. E você já imaginou como seria uma orquestra de robôs? O projeto está no forno e o primeiro integrante musical já está pronto. E tem ritmo, tá? No clima de Natal, o presépio não poderia faltar. A manjedoura e o menino Jesus foram feitos de ferro. O pai das engenhocas é o artista Pedro Tomé, ou Pedrinho. Foi dele todo o processo criativo e a execução das obras. Um trabalho que vai além da curiosidade, desperta também conscientização. Vem muitas escolas, vem um professor que traz as crianças exatamente para estimular a imaginação e a atividade. E vê que tudo dá para usar, transformar em arte, uma coisa melhor, né? Me sinto realizado. Mas calma, que antes de ir embora, dá para aproveitar um acervo de carros para fazer aquela foto. Tem limusine de aço feita a partir de duas Brasílias antigas. E até o Fusca mais famoso do mundo foi reproduzido com materiais reaproveitáveis. E funciona! Gostou do passeio? Se divertiu? Então anota aí. A Disneylândia dos robôs funciona todos os dias, de 10 da manhã até as 4 e meia da tarde. A entrada custa R$ 20,00 e idosos e estudantes pagam meia. Vale a pena se divertir. Legal, gostei do Fusquinho Herbie. Legal, gostei do Fusquinho Herbie. Legal, gostei do Fusquinho Herbie.